O que fazer quando uma mãe tem ódio a ponto de matar a filha, querer matar a filha, por envenenamento, e a mesma passa uma imagem de santa para as pessoas? Se esta filha já for adulta, que ela vá e procure outro lugar para viver. Porque ela não pode viver com as pessoas que possuem uma indisponibilidade tão grande. Se existe uma rejeição tão profunda, ela procura um local seguro, não só por ela, mas para que a mãe também não faça bobagem. Então, o adequado é o quê? Se ela for maior de idade, ela procurar, assim que lhe seja possível, um outro canto para morar, para deixar de ficar exposto a esse perigo. Porque, se é assim que as coisas estão, pode, de uma hora para outra, acontecer uma coisa extremamente desagradável. Se ela é menor de idade, ela pode procurar um outro parente, procurar uma tia, um tio, um irmão mais velho, o pai, se for separado, e procurar se colocar na casa de alguém, ou até mesmo depois, mesmo sendo maior, a gente às vezes é maior de idade, mas ainda tem dificuldade de se manter, procurar alguém, um amigo ou um parente. No caso de menor, é mais conveniente, seja parente por conta das questões do ECA, da gente ficar mais próximo de uma boa resposta com relação a um possível acionamento do Conselho Tutelar. Mas, se for maior, procura amigos ou parentes para poder fazer isso. Então, você se resguarda, mas não perde o vínculo. Não rompa com sua mãe. Você mesmo vivendo essa experiência ruim, nós temos dívida com mãe, que é dívida impagável, que é a concessão do corpo físico. Então, a gente se retira, vai viver no local para ficar seguro, mas a gente visita, sempre observando como é que as coisas estão, a gente visita, está próximo, para que a pessoa também tenha o direito de mudar o seu ponto de vista. Porque a mãe que pensa assim hoje, pode não pensar amanhã. Principalmente, se ela for uma pessoa que tem algum tipo de desequilíbrio, se ela for uma pessoa que sofre de esquizofrenia, sofre de algum tipo de transtorno mental, e que age dessa maneira, não é por ódio, mas é por conta do desequilíbrio que ela tem, e ela coloca para fora uma agressividade que é desmedida em relação ao que poderia ser feito quando alguém comete um erro de quebrar um copo, deixar de fazer uma tarefa, e a pessoa se desequilibra. E aí, um motivo a mais para que você não abandone sua mãe, porque aí ela, mesmo na condição de esquizofrenia, vai precisar ainda mais do seu socorro. Ou ela pode estar entrando num princípio de Alzheimer, e aí começa a ter uns fenômenos meio complicados de comportamento. Então, a gente não abandona, a gente se preserva, mas continua mantendo o vínculo até o final da existência.